Olá, eu sou o professor Elton Moura Nickel, coordenador do programa de pós-graduação em Design da UDESC. O curso superior em Design da UDESC foi o primeiro de Santa Catarina, criado no ano de 1996. Em 2011, foi implementado nesse departamento nosso programa de pós-graduação, o PPG Design, inicialmente com o curso de mestrado acadêmico. E esse programa foi proposto com um diferencial. Ele preencheu uma lacuna da inexistência de programas de pós-graduação em Design no Brasil que tivessem um foco específico na área de concentração em fatores humanos. Hoje, também oferecemos o curso de doutorado em Design, sendo que o ingresso da primeira turma foi no ano de 2019. As teses e dissertações produzidas em nosso programa podem estar vinculadas a uma das três linhas de pesquisa. Essas são as clássicas do campo da ergonomia, interfaces e interações físicas, interfaces e interações cognitivas e organização e fatores humanos. Essas linhas tratam das pesquisas que buscam a investigação, aperfeiçoamento e proposição de métodos e ferramentas para soluções em produtos e sistemas baseados em novas tecnologias. Mas sempre com foco nos requisitos humanos, contribuindo assim para o fortalecimento das bases teóricas e práticas do Design. Além desse delineamento científico muito bem estabelecido, o PPG Design da Udesc também conta com uma ótima estrutura de oficinas e laboratórios. O resultado é que, além das produções acadêmicas, a atuação dos grupos de pesquisa vinculados ao programa gera contribuições práticas para a sociedade, por exemplo, nas áreas da saúde, tecnologia assistiva, biomecânica, educação e assim por diante. Diversas ações no campo da tecnologia e da inovação já foram conduzidas através de convênios de cooperação técnica, por exemplo, com países como Estados Unidos, França e Alemanha. Atualmente, disponibilizamos 10 vagas por ano, tanto para o ingresso no mestrado quanto no doutorado, e os interessados podem concorrer a bolsas de estudo. Nosso programa já formou mais de 80 egressos, muitos dos quais hoje atuam no exercício da docência ou junto ao setor produtivo. Convidamos você também a participar do nosso próximo processo seletivo. O edital é publicado anualmente em nosso site, que o convidamos a visitar em udesc.br.seart.ppgdesign. Desejamos sucesso a você que nos assiste e nos vemos na pós-graduação. Amém.